Música Pessoal trazendo aí mais um vídeo pra vocês 13 horas 20 minutos Parei aqui no posto Lago Azul Pra dar uma descansadinha né E agora vamos Dar continuidade aí na viagem E agora A próxima parada Agora pessoal Vai ser no cliente lá Na cidade de Embu das Artes Vamos que vamos Vamos pra mais um Pega Pra encerrar A viagem lá na cidade de Embu das Artes Vamos saindo aqui do posto Lago Azul Aqui é Jundiaí A viagem lá na cidade de Embu das Artes A viagem lá na cidade de Embu das Artes Olha o carro do Sedex Eu não trabalho no Sedex Pessoal Esse Sedex aí não tem nada a ver comigo Ai ai Bora que bora Eu trabalho com carreta baú Câmara frigorífica Saída 61 Saída 61 Jundiaí Itatiba Itupeva 2 quilômetros E agora Canjamais São Paulo Siga em frente Saída 61 Itatiba Itatiba Itupeva Jundiaí Vamos ver se a balança está pesando ou está fechada Fechada Luminoso vermelho está 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 fechada Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marginal Tietê. Marginal Pinheiro e São Paulo. Siga em frente. Saída 24, Rodonel, Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares, Regis Bittencourt, Imigrantes e Anchieta. Próxima saída Próxima saída Vamos pegando aqui o Rodoanel Rodovia Mário Covas Próxima saída Passando aqui por Barueri, pessoal Saída 14, Castelo Branco, Barueri, Sorocaba Próxima saída Próxima saída Osasco e Carapicuíba Nosso maquinário novo aí Descendo pro porto Tudo importação Importação não, pessoal É exportação Tudo exportação Vai tudo pra fora do Brasil Tchau, 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 tchau! É, pessoal Estão indo viajar mesmo Muitos vão passear Outros estão trabalhando E assim por diante Tchau, 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 t Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legal você, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a alça de acesso para pegar o Regis Bittencourt, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui do cliente em Budazard. Olha o trânsito que está isso aqui. Gente do céu. Vamos lá. 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 Olha o trânsito. Olha o trânsito. Olha o trânsito. Olha o trânsito do lado esquerdo, pessoal. Transporte. Transporte. Vamos lá. 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 Aqui se entrar quente, tomba, viu? Ela puxa. O camarada entrar meio quente ali, com a carga que eu tô aqui, da altura que eu tô, é entrar e deitar. Agora vamos encarar o trânsito, né, pessoal? É, agora vamos encarar o trânsito aqui, ó, com o gestionamento. 14 horas e 30 minutos, 29 graus aqui na cidade de Embudas Artes. 14 horas e 30 minutos e já tá esse trânsito lascado aqui na chegada de São Paulo. É engraçado, pessoal, que até agora de pouco tava todo mundo andando pro acostamento, né? Agora ninguém mais quer ir pro acostamento. Por quê, será? Tá explicado. Tá explicado. Depois que a polícia passou, o outro vai, ó. Gente, eu queria saber pra onde que vai as viaturas de polícia. As viaturas velhas, que não usa mais. Pra onde que vai? Porque carro de prefeitura, ambulância, esses carros que leva a pessoa depois que morre, como é que chama? Esqueci o nome desse carro. Carro funerário, né? Quando renova a frota, é tudo vendido em leilão. E as viaturas, pra onde vai? A gente não vê viatura vendida em leilão, não, né? Nunca vi uma viatura de polícia ser vendida em leilão pra qualquer um. Esses carros parece que vai pro desmanche, vai pro ferro velho pra exterminar ele. Porque eu nunca vi um leilão de carro de polícia, de viatura de polícia. Já vi de ambulância, né? Essas coisaradas aí. Carro de prefeitura. Mas veículo policial, não. Deve ser porque o motor é mexido, né? A viatura não tem o motor igual o motor dos carros normal. E a viatura de polícia, o motor é mexido. E bem mexido, pra andar mesmo. Ainda bem que eu vou pegar só um pouquinho desse trânsito. Só um bocadico de nada. Já logo ali na frente, já tô saindo pras direitas. Tá? E aí E aí E aí Amém. 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 Chegando no cliente, já tem uma fila de caminhõezinhos ali, meu Deus do céu. Olha a fila que tá de caminhõezinhos ali, ó. Muito estreita essa rua aqui pra carreta. Essa hora é a pior hora que tem pra chegar aqui nesse cliente, viu? Essa fila de carro da casa aí, ó. É difícil, viu? A fila andou, ó, mais um pouquinho. Parei aqui na fila, era 14h35. Agora eu não posso puxar mais, enquanto não sumir esses caminhõezinhos todinho daqui, por causa da curva, se descer carreta não faz curva ali. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Amém. Amém. Catorze horas cinquenta e cinco minutos. Cheguei aqui, era catorze e trinta e cinco. Olha só, o tempo que tá demorando pra chegar na balança. 15 horas três minutos. 15 e três, é, vinte e sete minutos já aqui na fila. Agora chegou a minha vez, só vou andar que hora que liberar lá. Aí eu ando aqui. Vamos lá, vamos pra balança. É isso aí pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Deus abençoe a todos, a gente se fala no próximo vídeo.